E aí família? Bom gente, nada verde né? É um assunto que eu não queria estar falando aqui nesse momento, mas eu acho que mesmo não tendo, não sendo o Palmeiras, mesmo eu falando apenas do Palmeiras por gostar, por amar, por vivenciar o futebol, eu tenho que falar sim! Só queria pedir o apoio de vocês aqui deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando também o sininho de notificação aí pra não perder nada sobre o Palmeiras, enfim, opiniões, informações e lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, você que quer ficar super bem informado sobre tudo que tá acontecendo aí no mundo do futebol, o OneFootball é o melhor aplicativo, vai te deixar super bem informado, só ativar as notificações e você também pode assistir a Bundesliga ao vivo e de graça, gente, você não paga nada pra ter o aplicativo do OneFootball aí no seu celular, só ter o celular e o computador conectado à internet, fechou? Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar. E vamos lá gente, é com muita tristeza né, que eu venho fazer esse vídeo aqui hoje, eu não estava em casa, eu acabei de chegar agora, fui levar meu filho pra assistir um filme e eu não tava sabendo o que tava acontecendo né, liguei a televisão, abri redes sociais e o assunto né, é sobre o que aconteceu com o jogador do Grêmio, que sofreu um traumatismo craniano, porque jogaram uma pedra desse tamanho dentro do ônibus, acertou né, e o cara tá lá mal pra caramba, enfim. E o foda disso tudo, vou usar logo essa palavra né, é que acabou de acontecer outra, acabou de acontecer aí entre a bomba lá no jogo do Bahia gente, pelo amor de Deus, os próprios torcedores do próprio time jogaram aquela bomba dentro do ônibus e teve sangue ali pra tudo quanto é lado, é um monte de jogador que foi ferido, fora, lembra também no jogo da copinha, aquele torcedor entrando com uma faca, agora parece que também invadiram o jogo no final aí, é o jogo do Paraná por conta de rebaixamento, a torcida invadiu, bateu nos próprios jogadores, o que que tá acontecendo? Gente, o que que é isso? O futebol não é isso, o futebol é alegria, o futebol é diversão, o futebol é emoção cara pô, futebol é fazer loucuras, que nem pô, sair daqui, fui lá pra Curitiba, vocês viram, acompanharam aí comigo a minha viagem né, de ida, de volta às vezes a gente volta triste porque a gente não quer o resultado que a gente viu lá, mas pô, futebol é isso, você pode se lamentar, você pode ficar indignado aí nas redes sociais né, falar à vontade, esbravejar até mesmo ali na beira do campo, falar, gritar, xingar, mas jamais partir pra violência, jamais jogar um objeto, jamais fazer as coisas que estão acontecendo sabe o que eu acho engraçado gente? Nós ficamos dois anos sem torcida no estádio por conta da pandemia, eu na minha cabeça juro pra vocês eu achei que as pessoas iam ser mais humanas, depois de tudo que aconteceu com tantas pessoas que morreram por conta dessa pandemia eu achei que isso tinha sido um ensinamento pras pessoas, mas não, estão piores, você não pode dar uma opinião que você é massacrado você não pode ir contra a opinião de alguém que você é massacrado, as pessoas estão mais idiotas do que antes que agora qualquer um vai lá e dá um tapa na cara, lembra do torcedor aí do Flamengo? que deu um tapa na cara do torcedor do Palmeiras só porque tava passando ali na rua, sabe? isso não pode existir gente, eu nunca vou me conformar com essas coisas ah Lucas, mas o Palmeiras não tava envolvido? Não interessa, é futebol, eu vivencio isso aqui ó eu gosto de acompanhar, eu gosto de torcer, eu gosto de estar no estádio pô, amanhã mesmo, eu vou estar lá em Limeira, eu nem ia falei, ah mano, vou lá acompanhar o Palmeiras, vou assistir, solzão, que eu sei que vai estar um sol pra cada um mas vou lá, ser torcedor é isso e aí se eu chegar aqui no vídeo e eu falar pra vocês que alguém tem que ser punido e que talvez o clube, eles tem que ver os conceitos pra que o clube comece a pagar pelo que a torcida faz vai ter gente me xingando aqui, porque vai ter gente falando, ó, não tem como o clube controlar os animais porque isso não é gente, é animal só que gente, enquanto não tomarem uma atitude, isso vai acontecer sempre se você, ó, eu amo o clube, eu amo o Palmeiras se eu sei que vai prejudicar o Palmeiras, eu não vou fazer nada que prejudique o Palmeiras eu acho que a gente tem que pensar dessa forma se perde ponto aí no campeonato, sofre alguma punição talvez o torcedor entenda que tá prejudicando aquilo que ele ama e para de fazer cagada porque um cara desse vai ser preso, vai pagar fiança e no outro dia vai estar na rua ou vai ficar aí um mês, dois, daqui a pouco tá na rua né, cara não, um animal desse, tá entendendo? de tudo que vem rolando aí no futebol fora um episódio aqui também, né, de racismo no jogo contra juventude e Caxias é isso mesmo, o goleiro do Caxias aí sofreu racismo gente, onde o ser humano vai chegar, guerra acontecendo eu falo, repito, mil vezes e o Júlio até mencionou, né, no vídeo que ele fez aí que o futebol, o futebol não é isso e isso me faz pensar por que que eu amo tanto porque eu tenho que rever os conceitos se é isso mesmo que eu quero pra minha vida se eu tenho que continuar torcendo dessa forma continuar se importando tanto assim com o futebol eu sei que vai ter gente falando Caxias, não dá pra generalizar eu sei que não dá, gente mas essas coisas entristecem acaba com o dia, com a noite acaba com a vontade de acompanhar o futebol me fazer pensar se é isso mesmo que eu quero pra minha vida ficar focada nisso e tal entre tantas outras coisas que acontecem aí que eu vivo citando pra vocês então, eu sei que não teve nada a ver com o Palmeiras mas é futebol e eu acho que eu tinha que falar né, tava engasgada aqui eu fiquei muito chateada estou chateada com o acontecido espero que não volte a acontecer espero que não volte a acontecer mas, infelizmente, a gente sabe que pode voltar a acontecer por quê? porque não tem punição porque ninguém liga pra nada porque aqui é terra sem lei tá entendendo? porque aqui pode fazer o que quiser é triste, gente é complicado, né? bom, era isso era um vídeo mesmo de desabafo e... só queria paz, cara não queria ligar a televisão e ver esse tipo de notícia não queria abrir as redes sociais e ver esse tipo de assunto rolando é muito triste pra quem gosta de futebol pra quem gosta de futebol jogado dentro de campo gente, eu sou super a favor do protesto ali dos xingamentos é normal você tá ali na beira do campo você fala mesmo na hora da raiva você é estravado você xinga mas você xinga é normal agora partir pra violência, cara aonde vai chegar onde o ser humano pensa que vai chegar com isso né? o que o ser humano acha que é? ele acha que ele é maior que quem? meu Deus do céu, gente isso é inacreditável vamos ver se depois de todos esses acontecimentos que eu citei pra vocês isso tudo aconteceu em dois meses se vão fazer uma coisa pode ser tarde? pode mas será que vão fazer alguma coisa agora? antes tarde do que nunca vamos aguardar pra ver se vão se mexer porque do jeito que tá não dá eu ainda eu me preocupo com as pessoas também que frequentam o estádio eu me preocupo com a minha segurança eu vou pro estádio eu vou né? meu pai dizia quando eu era criança que me levava pro estádio porque tinha medo disso de briga de confusão de tiroteio dessas coisas que acontecem e que parece que tinha dado uma trégua mas que a gente tá vendo acontecer que citei vários casos aqui em menos de dois meses e aí qual a segurança que eu tenho de estar de pegar aqui meu carro de pegar um ônibus de ir atrás de acompanhar o Palmeiras pensando pô, será que eu vou voltar viva? o próprio jogador o próprio jogador sai lá pra representar o clube eu sei que tem jogador que a gente xinga fala que não merece vestir a camisa mas ninguém merece ser agredido, cara ninguém merece levar uma pedrada na cabeça o cara tem família o cara tem filho sabe? isso me dói de uma maneira como se fosse alguém da minha família porque eu fico me colocando no lugar colocando no lugar as pessoas que eu amo meu filho sonha de jogador de tebol se um negócio desse acontece com ele eu morro aqui em casa entendeu? ai gente é muito triste nossa eu tô muito revoltada mas enfim era isso era um vídeo mesmo de desabafo e é isso amanhã eu vejo vocês aí pro jogo lá em Limeira que eu vou estar vai ter pós-jogo direto de lá tamo junto obrigada por assistir esse vídeo até aqui a gente se vê até mais avante palestra tchau 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 tchau